E o Sr. Tiago Pavão, mas o Sr. Carlos de Picanço, tinham a sua hora marcada para as 11, mas eles também vão nos esperar 5 ou 10 minutos, como a gente esperou também, que é o guardador, vocês. Por isso, vamos então a... Quero-me casar. Eu quero, eu, Adriano, quero-me casar. Não vai ser com muita certeza mesmo. Eu quero, eu quero, eu quero-me casar. Vivo numa agonia. Tenho um amor para encontrar, não sei se eu vou enfrentar, sei o qual nos quer veria. Eu quero, eu quero, eu quero-me casar. Vivo numa agonia. Tenho um amor para encontrar, não sei se eu vou enfrentar, sei o João ou a Maria. Maria usa as calças do João. O João tem cabelo de Maria. E eu vi-me numa confusão, sem saber quem era então, o João ou a Maria. Eu quero, eu, quero, eu quero-me casar. Vivo numa agonia. Tenho um amor para encontrar, não sei se eu vou enfrentar, sei o João ou a Maria. Maria usa a camisa do João. João usa brincos de Maria. Ai, meu Deus, que confusão. Ai, meu Deus, que confusão. Nós sonatos hoje então, o João ou a Maria. Eu quero, eu, quero, eu quero-me casar. Vivo numa agonia. Tenho um amor para encontrar, não sei se eu vou enfrentar, sei o João ou a Maria. Maria, Maria, pinta os olhos do João. João pinta as unhas de Maria. Mais uma vez, que confusão. Vão, salados de hoje então, o João ou a Maria. Eu quero, quero, eu, quero-me casar. Vivo numa agonia. Tenho um amor para encontrar, não sei se eu vou enfrentar, sei o João ou a Maria. E para-me safar da confusão. E livrei-me de grande agonia. Maria, resolvi, pensei então, foi quando eu passei a mão, a quem acertei quem é Maria. Eu quero, eu, quero, eu, quero-me casar. Vivo numa agonia. Tenho um amor para encontrar, não sei se eu vou enfrentar, sei o João ou a Maria. Maria, eu quero, eu, quero, eu, quero-me casar. Vivo numa agonia. Tenho um amor para encontrar, não sei se eu vou enfrentar, sei o João ou a Maria. Eu quero, eu, quero, eu, quero-me casar. Vivo numa agonia. Tenho um amor para encontrar, não sei se eu vou enfrentar, sei o João ou a Maria. É o que me está a contar lá em casa e nunca sei qual é o João ou a Maria, mas pronto. A gente vai se safando com as possibilidades que tem. Vamos continuar com... O adiante está à procura da canção. Vamos cantar agora mais uma música dedicada à nossa ilha que se intitula Graciosa Linda. Boa noite ao dia. Boa noite! Boa noite ao dia. Boa noite. Vamos dizer! Estou só na cama! Gratinho meu Deus! O que eu estou a fazer? Reco! Cabo que Sê! Amém. 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 Tua paisagem descobre o final. Recordem, sonhem, lindem e sonhem, Visão Medial Obrigado E porque o verão foi bem quente E a gente viu coisas bem boas Não era isso que eu queria dizer Mas pronto, agora vamos cantar A mulher tem perna boa No verão é que a gente vê mais Hoje aqui é mais dos homens É uma tristeza, mas é assim Bom, vamos então A mulher tem boa perna Tem para brincar Olha-lhe assim disfarçado Ela pode desconfiar Não diz um sorriso maldado Ela pode não gostar Se ela ainda for solteira Dá-lhe um mar de atrevido Ela entra na brincadeira Ela entra na brincadeira E o carro está desfogido A mulher tem boa perna Bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna Bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava As pernas ficam de lado Diz a lenda do antigo Se ela tiver namorado Fica o caso perdido Entramos na brincadeira Com as pernas de alguém Bonitas e torneadas Tudo isto a mulher tem A mulher tem boa perna Bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna Bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna Bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna Bonita e bem torneada Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna boas começando a cantar e eles também foram atrás delas atrás não, à frente, que as corriam com esses violos e com esses violões e já agora praticamente toda a gente conhece mas pode haver aí alguém que não conheça ao violão deste lado está o senhor Serafim Silva mais conhecido pelo Trava Carlos da Luz ou do Sul o senhor Tiago Pavão na viola da terra e o senhor Fábio Pavão no violão, ali do lado direito neste lado o senhor Adriano Horta Zé Guiá estava a ver que não, pô era para ser padre, mãe, neste lado que bem que estive à porta do seminário mas não havia mulher de um lado oh, que é isso o diretor do seminário disse que era bom não ir para lá vamos fazer mais uma brincadeira desta vez com lá na taberna lá na taberna junto ao balcão bebe-se o vinho cerra-se o carro beber piado é um sarino volta para baixo mais um quartil o dia o dia pôs-me a beber o dia pôs-me a beber e bebi mais um cupido a mulher pôs-me a beber a mulher pôs-me a beber olha como mais bonito lá na taberna juntou ao balcão uns de cadela outros de cá juntam-se os dois para a escola bota para baixo mais meia bola alegria alegria das garrafas só nos copos a bater depois do vinho bebido fica a cabeça a doer alegria das garrafas só nos copos a bater depois do vinho bebido fica a cabeça a doer lá na taberna juntou ao balcão bebe-se o vinho ferra-se o carro beber piado é um sarino lá para baixo mais um quartil quando Deus furtou o mundo eu vi ideias para plantar virou-se para algumas mulheres já dos três pudeis em bebedar quando Deus formou o mundo deu vidas para plantar virou-se para algumas mulheres já dos pudeis em bebedar lá na taberna juntou ao balcão dois de cadela outros de cá juntam-se os dois parecem bola bota para baixo mais sem a bola um dia pus-me a beber bebido do quanto tinha vi as casas a correr tem-me a espera da minha um dia pus-me a beber bebido do quanto tinha vi as casas a correr sem quem mais pere a braninha lá na taberna junto ao balcão leve-se o vinho ferra-se o pão beber fiado é um sarilho bota para baixo mais um quartil o vinho sai da videira é bebido quando se quer e há homem que não prova porque é pouco para a mulher o vinho sai da videira é beber quase o sequer e há homem que não prova porque é pouco para a mulher lá na taberna junto ao balcão uns de canela outros de cal juntam-se os dois parecem cola bateu pra baixo mais bem a bola a verna que dá fiado é preciso que se diga que eu quando me mudado é que isto bem a briga a verna que dá fiado é preciso que se diga quando eu bebo dado é que isto bem a barriga lá na taberna junto ao balcão uns de canela outros de cal juntam-se os dois ares em cola volta pra baixo mais meia bola vi uma mulher caí eu sei que estava doente mas vi logo a seguir que era efeito uns aguardente vi uma mulher caí eu sei que estava doente mas vi logo a seguir que era efeito os aguardente lá na taberna junto ao balcão bebe-se o vinho ferra-se o cão beber fiado é um sorinho dá-te pra baixo mais um quartilho que era que era exigir que levar mas vi um efe que era que era que era que era que era o cão ia que era que era o tempo que era Na taberna, junto ao balcão, bebe-se o vinho, ferra-se o cal, poder fiado é o sarilho, volta para baixo, mais um quartilho. Obrigado. A gente vai só cantar mais duas bobinhas. Eu sei que a gente está a entrar no tempo do senhor Tiago Pavão, mas rapidamente a gente resolve isso. Uma delas é, nós somos cinco, claro que nesta tarde a gente leva um quarto de hora, mas hoje vamos ver se levamos só três minutos e meio, e depois tentaremos, temos de voltar no fim. Aproveito já esta oportunidade por estar a falar, para agradecer mais uma vez à Comissão de Festas o facto de nos ter convidado para aqui estarmos, e a vocês, obrigado pelos vossos aplausos, e espero sinceramente que não tenham dado por mal, empregue todo o vosso tempo aqui. Vamos então aos cinco. E aí Amém. Nós somos cinco, 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 nós somos cinco aldeiros, nós somos cinco, 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 nós somos cinco solteiros. A vida assim é que há de ser, sem pressionar, não é viver, e o diabo leva a tristeza, a vida assim é que há de ser. A salsa do meu quintal, a reventa sem chover, e o diabo leva os olhos, a quem não me pode ver. A salsa do meu quintal, a reventa sem chover, e o diabo leva os olhos, a quem não me pode ver. Nós somos cinco, 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 nós somos cinco aldeiros, nós somos cinco, 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 nós somos cinco solteiros. A vida assim é que há de ser, sem pressionar, não é viver, e o diabo leva a tristeza, A vida assim é que há de ser, fui cantar ao cemitério, numa manha de orvalho, levanta-se o morro e disse, vai cantar para o trabalho. Nós somos cinco, 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 nós somos cinco, nós somos cinco aldeiros, nós somos cinco, 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 Nós somos cinco solteiros, a vida assim é que há de ser, sempre é chorar, não é viver, e o diabo leva a tristeza, a vida assim é que há de ser. Eu já vi nascer o sol entre as pernas de uma freira, ai louvado seja Deus, o sol tinha cabeleira. Eu já vi nascer o sol entre as pernas de uma freira, ai louvado seja Deus, o sol tinha cabeleira. Nós somos cinco, 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 nós somos cinco aldeiros, nós somos cinco, 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 nós somos cinco solteiros. A vida assim é que há de ser, sempre é chorar, não é viver, e o diabo leva a tristeza, a vida assim é que há de ser. Ai, ó sua safadona, tira a roupa da janela, aquela roupa sem dona, lembra-me a dona sem ela. Nós somos cinco, 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 nós somos cinco aldeiros. Não somos cinco, 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 não somos cinco solteirões A vida assim é que há de ser, sempre é chorar, não é viver Que o diabo leva a tristeza, a vida assim é que há de ser Quem tem vacas, tem leite, quem tem porcos, tem presunto Quem casa com uma viúva, tem os restos do defunto Quem tem vacas, tem leite, quem tem porcos, tem presunto Quem casa com uma viúva, tem os restos do defunto Nós somos cinco, 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 nós somos cinco altravões, nós somos cinco, 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 nós somos cinco solteiros. A vida assim é que há de ser, sempre é chorar, não é viver, que o diabo leva a tristeza, a vida assim é que há de ser. Salto dos amigos meus, a Deus que me vou embora, fiquem-se na paz de Deus, eu vou com Nossa Senhora. Salto dos amigos meus, a Deus que me vou embora, fiquem-se na paz de Deus, eu vou com Nossa Senhora. Nós somos cinco, 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 nós somos cinco altravões, nós somos cinco, 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 nós somos cinco solteiros. A vida assim é que há de ser, sempre é chorar, não é viver, que o diabo leva a tristeza, a vida assim é que há de ser. Obrigado. Temos de voltar para acabar. 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 Adeus, amigos. Temos de voltar, foi tão bom que a estar, nesta freguesia. Todos a cantar e a festejar, vejo que maravilha. Até outra vez vou levar vocês, só para que eu venho fundo. Grato-me, desfaço, deixando um braço maior do que o mundo. Graciosa é porta aberta, para passar a alegria. De tudo que a gente aperta, em lábios de fantasia. É a sensação mais certa, que te voltou neste dia. Temos de voltar, foi tão bom que a estar, nesta freguesia. Todos a cantar e a festejar, vejo que maravilha. Até outra vez vou levar vocês, só para que eu venho fundo. Grato-me, desfaço, deixando um braço maior do que o mundo. Grato-me, desfaço, deixando um braço maior do que o mundo. Temos de voltar, foi tão bom que a estar, nesta freguesia. Todos a cantar e a festejar, vejo que maravilha. Até outra vez vou levar vocês, só para que eu venho fundo. Grato-me, desfaço, deixando um braço maior do que o mundo. Obrigado, boa noite. Muito boa noite, Cooper Diaghi, Carlos e boa coisa.